Dá um papo, irmão. Qual que é o papo? É, você sempre sabe aí se tem... Se tem um stock de moto aí na cidade? Chegou? Tem, cara. Eu vendo as paradas aí. Sou novo vendedor de carro, pô. É eu, é eu. Vendo o quê? Vendo o quê, irmão? Tô cheio de rabo, tô cheio de moto aí, tá ligado? Vou te mostrar uma só, olha só. Ó, 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 ó. Mostrei, mostrei. Ó, ó, seu trouxa. Começando mais um vídeo. Calma, calma. Esqueci, mano. Eu comprei tanta... Peguei tanta moto que eu tenho que pagar imposto. Onde que eu pago imposto aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamo lá, vamo lá, mano. Me ensina aí, mano. E dependendo, é aqui mesmo? Eu vou botar minha mão no caixa. Deixa eu ver aqui. Imposto. Caralho, 17... Que isso, mano? 19 milhões de imposto, véi. Tá boa. É, muita, muita moto. É muita frota, tá ligado, irmão? Chega aí, chega aí, tio. Ah, eu tô rico, não. Só tenho dinheiro, mano. Cheguei pra você ver. Se liga, hein. Ah, mostrei, mostrei. Ó, uma é essa, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Caralho, que moto foda. Essa motona aqui, tu paga quantos? 4 milhões? 4 milhões é seu, véi? 4 milhões, pô. Ah, é. Ah. O braço do cara, véi. É que eu tenho uma dessa... É que eu tenho uma dessa... O plástico, véi. Também. Não tem outra moto aí pra mostrar, não. Eu tenho mais 42, mano. Na moral, véi. Do estilo, tá ligado, carecão? Então, pô, pode... Demoro, mas você apagar a vista dessa parada, tio? Ah, depende, né? Se eu gostar... É, cuidado, tiozão. Cuidado, tá ligado, véi? Porque, tipo assim, se eu pegar a parada aí e não pagar a parada, ó a parada na minha mão aqui, tá vendo? Ró, ró. Que isso? A parada é ficar sinistro, entendeu, irmão? Então, quando eu pagar, tem que pagar, tá ligado, véi? É, mano. Eu vou pagar, irmão. Que isso, irmão? É, que que é isso aí, né? Sua moleque trouxa. Ah, mas tem que cortar aí, irmão. Porque se a polícia ver, tu pode se fuzder, mano. Ô, irmão. Polícia? Do quando que a polícia me pegou, irmão? Quando foi, tio? Ah, entendeu? Ah, nós é o rei da fuga, caralho. Não pega, não, tá ligado? Pode ir para... Demorou, irmão. Vou fazer o seguinte, então, careca. Vou ali, vou trazer três motos pra tu olhar. Demorou? Beleza. Me passa seu zap-zip, hein? Não, zap-zip não. Vou ali trazer e já te volto aqui. Um minuto. Demorou, demorou. Espera aí, seu trouxa do caralho, se eu vou voltar. Eu vou voltar o caralho, velho. Já deixa o like, se inscreve no canal, eu tive o sininho aí, moleque trouxa, velho. Tá achando que eu vou voltar pra ajudar ele em alguma coisa, filho. Mano, quem viu o último vídeo aí de MTA, sabe que eu tô cheio de negócio aqui ainda, velho. Mano, eu tô cheio, velho. Não consegui vender nada, tá ligado? Eu comprei com os caras lá, pá, e não consegui vender nada, mano. Aí é osso, tio. Os caras aí que vendiam comigo não tá aí, pá. Eu vou ter que vender sozinho, mano. Ou aquele moleque careca, desgramado, mas o último aí me deu azar, velho. Aí é osso, tá ligado, velho? Será que eu pulso lá aquele moleque idiota, velho? Eu vou me ferrar, mas eu vou ferrar junto com ele, né, morô, velho? Eu vou voltar lá, calma, calma. Vamos ver se ele tá lá. Tomara que esteja. O moleque tava esperando sentado aqui ainda, velho. Eu esqueci, né, que eu só tenho uma mão, né? Vamos lá comigo lá buscar o negócio, pô. Pô, eu esqueci que eu tinha só uma mão só, né? É, às vezes... Uma não, duas, né? Mas eu preciso delas pra pilotar a moto, né? Vou te levar lá nas motos, irmão. Vou te levar. Cara, eu trabalho honesto, mano. Eu não gosto de fazer coisas erradas, não, velho. De boa? Vamos lá, eu vou... Marquei lá. Eu esqueci que eu... Aonde que fica as motos? Vamos lá. Marquei lá onde que vende droga lá. Ele vai vender droga junto comigo e nem sabe. Se liga aí, mano. Ó a tática, ó a tática. Então, é... Então, as motos que eu tenho é muito barato, tá ligado? Eu acho que você tá puxando o celular pra mim que pegava a polícia. Mas tá metendo louco, hein, mano. Que? Ah, que isso. Você acha que eu não sei essas mães desses palhaços, não, né? Aqui nada, né? Pode crer, mano. Mas não, a gente na fuga do mesmo jeito, mano. Ninguém pega na fuga, não. Só tive o Steve Wonders, velho, na fuga, velho. O que aconteceu? Que você foi lá na Krakow, o que aconteceu? É, mano. Aí a polícia apareceu. Era quatro, cinco viaturas e sete rocãs. Ah, fala que deu fuga, quer ver? Aí eu ficava armado, velho, aí eu fui, peguei meu fuzil, puxei meu fuzil e... Ah, foi porra nenhuma, moleque mentiroso. Lixo, mentiroso. Mentiroso. Pode crer, mano. Confio. Mano, esse cara aqui, ó. Eu tenho certeza que foi ele, velho. Ô, mano, cadê a minha moto aí, tio? Minha moto. Cadê ela? É, irmão? Ei, cuidado, senão os caras vão roubar a sua moto aí, irmão. Ô, caralho. Não vai roubar a minha moto, não, tio. E aí, irmão? Ô, irmão. Ô, irmão. Você não viu um pessoal desse aí com a minha moto, não, velho? Tá ali pra trás, né, velho, eu acho. Porra, era uma dessa aqui, só que branca, tá ligado? Me roubaram, mano. Eu vim pra lá, não. Foi vir pra lá, irmão? Demorou, 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 velho. Acho que foi pra cá que ele apontou, né, irmão? Ah, eu acho que ele foi lá e apontou numa ponta craque. Sei lá, mano. Acho que foi aqui, ó. Deixa eu ver, foi esse cara aqui que pegou, ó. E aí, irmão? Você tá com o estilo aí, ô, zoop-dog? Mano, eu esqueço, mano. Eu não vou vender mais isso aqui, não, tá ligado? Eu não consigo. Pô, isso aqui já é outra semana, mano. Impossível. Esses caras tão usando ele daquela vez ainda. Ah, ele. Foi ele, foi ele, ó. O cara falou. E aí, irmão? O que aconteceu, irmão? O que aconteceu, o que aconteceu? Oi? Não, não sei, irmão. E aí, ô, irmão? Por que que você tá com o meu saco na cabeça aí, mano? Pode crer, pode crer, irmão. É nóis, pô. Mas você tá no estilo, tá ligado? Ó, caralho, só no radinho, porra. Aí sim. É, mano. Demorou, irmão. Só dá o papo. Tem polícia vindo pra cá pra caralho, mas esse moleque aqui é civil. Fica esperto, hein? Aí, irmão. Aquele cara, eu acho que vai acabar morrendo desfocado, mano. Deve ser. Pô, eu esqueço, mano. Eu tinha que entregar as paradas pra esses caras aqui, mas eles nunca querem o que eu quero, tá ligado? Oi, irmão. Deixa eu tentar aqui, irmão. Nossa, primeira vez na vida. Primeira vez na vida. Alguém quis o que eu tinha. Aleluia. Caralho, primeira vez que eu vendo, mano. Tá aqui, enfim, mano. Acho que aquela ali... Acho que tem que esperar uma semana pra parada não virar a Pé-Royal, né? Eita, porra. Caralho, mano. É foda, mano. É foda, é foda. Tá fumando aí. Tá fumando... Ué, 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 ué. Minha moto tá fumando. E aí, onde que a gente conserta? Onde que a gente conserta? Fala aí. Pô, pior que eu tenho um monte de coisa aqui. Tive que consertar carro, mas só que eu nem conserto mais, eu acho, velho. É, osso. Meu Deus, a polícia, a polícia, a polícia. Meu Deus do céu, a polícia vai pegar o moleque. Olha lá, a polícia, olha lá, a polícia, olha lá. A polícia. Corre, corre, corre. Só tem ela, só tem ela, né? Ah, o cara não tem nada, o cara não tem nada. Se liga. Se liga, se liga, se liga. Corri, mano. Caralho, a polícia tá rapazando, mano, é. Ué, eu posso meter bala na polícia? Porque tá abordando o cara, mano? Caralho, eu vou dar um tiro e meter o pé, tá ligado, velho? Eu vou dar um tiro pra salvar o menor ali, tá ligado, velho? Vou dar um tiro só pra salvar o menor. Cadê, cadê? Ó, ó, ó. Aí, pronto. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Vai dar ruim isso aqui, velho. Vai dar ruim, menor. Pega a moto, caralho. Pega a moto e me pega aqui, tio. Porque eu vou cair na água, irmão. Vambora, vambora, vambora. Tá que pariu, velho. Salveu o moleque, salveu o moleque, tio. Mano, é muito ruim dar tiro com isso aqui, velho. Vocês não estão entendendo, velho. Ó, aqui eu tô escondido, hein. Aqui, ó, cabelo de grama, irmão. GG, GG, GG. GG, fi. GG, ninguém vem aqui, não. Aqui é o mais longe, pá. O cara vai achar que eu caí na parada, bem. Tranquilinho, tranquilinho, irmão. Caralho, vai brotar polícia pra caralho aqui agora, velho. Puta merda, mano. Ô, não é eu que sou ruim de tiro, não, mano. É muito ruim dar tiro com isso aqui. Caralho. Acho que é a mistura dos dois, mas agora se eu ver a polícia ali, eu pulo embaixo. Caralho, eu tinha conseguido vender, mano. Ela vendi por causa. O moleque tá com a minha moto, fi. Nossa, vai dar ruim os caralho atrás de mim, velho. Cara, já tem um tempinho que eu tô aqui, mano. Eu vou voltar lá, tio. Mas aí, eu vou voltar com a arma na mão, fi. Porque se der mole, eu vou pocar de novo, tio. Eu acho que eu não vou pocar, não. Caralho, é que não, mano. Quero minha moto, irmão. Quero minha moto. Cadê minha moto? Porra, eu vou tomar um tiro de distraída aqui, bonito. Quer ver, velho? Vou sonhar. Sonhar. Mais um sonho impossível. Ué, aquela moto ali é minha, não, né? Cadê, cadê, cadê? É a polícia lá embaixo, lá, lá, lá. Ih, deu ruim lá embaixo, hein, mano. Tem uma polícia caída lá, ué, o moleque. Qual é a minha moto? Ah, polícia lá, 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 lá. Ah, tem um cara caído lá, fi. Cadê minha moto? Ó, minha moto tá caída ali na direita, hein. Minha moto tá caída na direita, tá caída na direita ali, ó. Olha lá, olha lá, 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 lá. Ah, polícia, olha lá, lá, lá. Mete o pé, polícia, mete o pé, polícia. Mete o pé, isso, isso, irmão. Porra, ela fica ali metendo um loucão, né, mano? Mete o pé, caralho. Isso, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé, caralho. Isso, vai quebrando tudo, vai. Seus bichos burros. Demorou, demorou. Mano, o moleque foi morto, quer ver, velho? Guardei a arma, guardei a arma. Ó, o moleque tava comigo, morreu? Ó, minha moto aqui. Vai, vai, vai. Prenderam o moleque, velho. Prenderam o moleque. Eu consegui pegar minha moto, velho. E eu vou atrás, vou nada, tio. Oi, irmão. Oi, irmão. Prenderam o moleque que tava com essa moto aqui? Polícia foi... Aí é osso, mano. Puta que pariu, o moleque foi preso, velho. Nossa senhora, minha moto tá fumaçando, mano. Essa moto é a minha, né, velho? Deixa eu ver. É a minha, é a minha, é a minha. Pronto. Tranquei o veículo falando da merda. Caralho, velho. Puta que pariu, ferrei. Que o moleque é à toa, mano. O moleque tava de boa, de boa, velho. Só deu uns tirinhos, tá ligado? Pra afastar, né, mano? Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ir na mecânica, mano. Porra, aquilo ali é uma placa, né? Que susto. Agora eu tenho que ver onde que é a mecânica, mano. Que eu tô... Recioso aqui. Aí, chegamos, chegamos, chegamos. E aí, mecânico, tranquilão? Oitocentos. Oitocentos contos pra consertar. Imagina a minha moto, velho. Puta que pariu, mano. Polícia, quer ver a polícia, mano? Gente boa. Pô, esse mecânico é do caralho, hein? E aí, mec, tranquilão, mano? Não, mano. Coloca ali na baia, ali, ó. Aonde, aonde? A gente pode botar essa baia aí, mano? Qualquer baia, qualquer baia. Demorou então, mano. Noice. Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar. Porra, mano. Que que é isso aqui, velho? Tu trancou, caralho? O que você mãe tá falando, porra? Não é tão louco, não. Família, ô caralho, tiozão. Quero reparar. Ué, eu posso reparar? Ô, Flamiguinho. Dá um papo. Não era tu que fez um vídeo hoje. Não fiz nada, não. Não fiz nada, não. Não fiz nada, não. Não fiz nada, não. Caralho, 1400 mecânica. É, mano. Caralho, aí sim, mano. Tá, tecnologia nova nessa parada aí, né? Você de longe vai calibrando com o olho, pá. Aí ali, aí com o olho tu pode crer, tio. Demorou, pula a conta aí pra te passar a grana aí, velho. Não, eu olhei aqui, meu parceiro. Que que é a parada? Olhei aqui, ó. Seu carburador tava modificado. Pode ir, pode ir. Temos tudo o que você precisa pra ver, Estela. Pra ver que o maluco é pra ver... Que porra é essa? Você vai ficar crazy. Que que é isso? Espera aí, espera aí. Temos tudo o que você precisa. Tem também, meu jovem. Vem pra cá com aquela fumaça preta correndo no celular. Que que é isso, velho? Caralho, tem de tudo aí? Ih, mano. Já tinha essa ruim aí, mano. Os caras chamam a polícia aí, mano. O cara chamou a polícia aí. O cara chamou a polícia. Puta que pariu. O cara que chamou... Que isso? Que susto, velho. Desgrama. Achei que era uma polícia aqui, velho. Chamou a polícia, chamou a polícia. Vou vender pra esse velhinho aqui. Calma. Mano, eu passei ali em cima agora. Deu mó tiroteio, velho. Vai, vai, cara. Vai, cara. Chama a polícia. Eu quero saber de polícia. Polícia pega nós, não, velho. Vai, 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 vai. Vai, velho. Compre aí, velho. Vem trouxa do caralho. Comprou, comprou, comprou. Gente boa, gente boa. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. A polícia vai vir aqui, velho. Que desgrama. Vai vir igual um lobo. Vai vir pra cá pra tentar pegar a gente. Ó, aqui, 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 ó. Mais gente aqui querendo comprar, hein, mano. Tô conseguindo vender. Daqui a pouco eu vou lá desmanchar. Vai desmanchar, ó. Vou lá jogar no mar, velho. Tá ligado? Pra dar uma lavada, mano. Calma aí. Toma aí. Tá, pô. O cara tava vindo até com caixinha de som, mano. Pega aí, irmão. Pega aí a parada, tio. Aí, caralho. Pô. Fica parada igual palhaço aqui, irmão. Porra, demora pra caralho pra entrar em cima da moto, velho. Mano, quanto dinheiro que eu já tenho? 13 mil, mano. 13 mil, tô falando. Tô pegando, irmão. Eu tô aqui fazendo umas paradinhas aqui rapidinho, mano. Mas se pintar eu volto, caralho. Vamos ver se os caras aqui vão fazer a parada boa aí. E aí, cria, tranquilão? E aí, mano. Tranquilo? Chega no... Deixa eu te perguntar, irmão. Consegue lavar pra mim não a grana aí, não? Pô. Mano, lavar não é aqui não, chefia. Não é aqui não? Não é aqui não? Pode crer, irmão. É que eu comprei a droga aqui. Pode crer, irmão. Valeu, valeu, valeu. É nóis, irmão. Puta que pariu. Não é aqui que lava a parada, tá ligado, velho? Puta merda, mano. Onde que eu lavo essa desgrama, mano? Tô com 19 mil aqui, velho. Eu quero ver onde que é, tio. Nossa, quebrou, velho. Eu não faço ideia. Será que é aqui onde eu marquei? Negócio de arma? Vamos parar de arma aqui, fi. De que limpa essa grana, mano? Não é aqui não, velho. E aí, pá. Aqui tem uma paradinha aqui, mano. E aí, pá. Aqui é de outras quebradas já, hein? Vermelha aí. E aí, irmão. Tranquilo? Ô, meu criatinho. Ô, deixa eu te perguntar, mano. Que cara me trouxe aí e falou que tu limpa a grana aí, mano? Tá limpa mesmo? Ó, ó. Seguinte, mano. É que a gente lava a roupa, mano. Tá, tô ligado, tô ligado. Tô com umas peças de roupa aí pra lavar, pô. É que a... Fechou, mano. É que a polícia... Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Eu tive que correr de umas aí, mas tô de boa. Mas quantos... Quantos quilos aí, mano? Quantos cajinhos? Então, tem 19 quilos aqui, velho. Beleza. Ó, só tacar aí na máquina. Deixa eu tacar aí na máquina, é. Tá caí, lixo. Certinho, irmão? Cuidado. Valeu aí, valeu aí. Entendi, foi porra nenhuma. Tá mal lagada, velho. Não consegui entender ninguém falando, tio. Oi, Tom. Eu vi ali que você tá querendo vender uma casa, mano. Onde que é essa casa sua aí? Viado, é... É no Hotel Laranja. Em frente ao Hotel Laranja. Em frente ao Hotel Laranja? Onde que fica isso, mais ou menos? O que que é, cara? Aonde que fica isso? Viado, calma aí. Porra, que moleque idiota, pô. Como que eu vou chamar esse moleque no WhatsApp, mano? Não faço nem ideia. Como é que eu boto esse idiota aqui, mano? Voltando assim... Aqui, voltando assim é foda. Mano, tem uma casa pra me comprar aqui. Será que é essa daqui, velho? Tô achando que é essa azul aqui, mano. Tem uma casinha pra me comprar aqui, tio. Agora qual, eu não sei, mano. Será que é essa aqui? Escondida aqui atrás, mano? Não é essa aqui da frente. Caralho, mano. Tô bugado aqui, mano. Acho que é essa aqui, hein? Essa casa aqui, ó. Acho que ela tá à venda, hein? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma descansada aqui. Desligar. Tranquilinho. Vamos ver, vamos ver se é essa casa aqui que tá à venda, tio. Cadê? Ó, ela tá mesmo, ó. Essa casa tá à venda por 300 mil. Deixa eu comprar? Sim, irmão. Vambora. Você não tem quantia pra comprar essa casa. Não tem não, né, irmão? Você tá me tirando, ó, caralho. Onde tem banco aqui pra pegar dinheiro, mano? Pô, agora tem que achar um caixinha. Pô, pegar dinheiro na mão é osso, hein? Só for roubado no meio do caminho, mano. Tem uma... Tem caixa aqui perto não, velho? Eu tô aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma. Ihhh... Carro de ladrão, hein? Pô. Ai, 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 ai. Chegamos, 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 chegamos. Comprar, 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 comprar. A casa é minha? A casa é minha, caralho. Agora sim, irmão. Como é que eu entro na minha casa, tio? Ué, deixa eu entrar na minha casa, pô. Aí, ó. Trancar fechadura. Vender casa. Trancar casa. Ahn. Trancar casa. Trocar, né? Entendi. Entendi. Eu só quero entrar, tá ligado? Aí. Vambora. Tranquei a casa de buena. Ninguém consegue entrar. Olha a minha casinha, tio. Ai, mano. Botei aqui, tá ligado? Falei, ó, mano. Bota as paradas pra gente beber aí, tá ligado? Então já tem aqui a paradinha, pá. Deixa eu ver o que tem aqui no interior. Nossa, banheirão, véi. Caralho, mano. Vai, Flamengo. Tá de boa, tiozão. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui na direita? O que tem na direita? Aqui é meu quarto de buena. Dá pra acessar aqui as roupas, mano. Pô, aí é sinistro, hein, mano. Eu quero ver a parada do baú, mano. Onde que eu compro o baú, mano? Sala de computador, pé. Aqui é a caminha, aqui é o computador. Cara, a casinha é top, hein, mano. Tem acesso? Tem acesso a isso aqui? Deixa eu ver. Não tem nada, mano. Ué, mano, onde que eu compro a parada que os caras falaram? Tinha como comprar um baú, um cofre, os caras, mano. Calma aí, irmãozão. Onde que é? Aqui, opa. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Ligar a luz. Nossa, aí sim, né, pô. Aí faz sentido. Tava tudo escuro, pô. Que isso, mano. Dá pra pegar nenhuma bebida aqui, não, velho? Pô, mas as bebidas que não tem bebida é foda, hein, tio. Mano, olha que doido, mano. Eu cliquei em personalizar a decoração da casa. Dá pra me botar porta. Dá pra botar parede. E os caras, mano. Olha isso. Mano, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou meter uma parede aqui, que aqui eu vou botar o cofre, ó. Puf. Por que que não vai, irmão? Por que que não vai, seu trouxa? Tem alguma coisa ali? Ah, tem uma porta ali. Eu acho que não vai deixar por causa disso, tá ligado? Deixa eu ver aqui um lugarzinho maneirinho aqui, mano. Acho que eu vou deixar aqui, ó. Vou fechar aqui. E vou fechar aqui. Safe, safe. Aí o que que eu pego? Eu pego uma porta. Cadê uma porta maneira? Uma porta maneira, tá ligado, velho? Eu quero uma porta pra... Pra combinar, mano. Vamos pegar o quê? Pegar essa daqui, ó. Deixa eu ver. Foi. Puf. Botei, tá ligado? Botei. É isso que eu quero, mano. Agora é o seguinte. Agora a gente tem que botar um cofre, mano. Dentro da casa. Eu vou botar ali dentro, mano. Daquele quadrado. Só não sei como é que eu faço pra... É, dinheiro. Ué, 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 ué. Não foi não, hein, mano. Salvei, pá. Vamos lá ver o cômodo lá dentro da casa. Vamos lá. Vamos lá ver o cômodo lá, ó. Cadê? Destrancar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar na casa. Eu quero ver, irmão. Tranquei. Cadê? Sai dessa merda aqui. Ó. Vamos ver se o cômodo tá aqui dentro, hein. Ó, pá. Aí, ó. O cômodo aqui que eu coloquei, mano. Eita, porra. Pegou a caixa de som, velho. Eita, caralho. Ah, mas dá pra trancar a porta. Tá vendo? É isso que eu quero, mano. Dá pra mim trancar essa porta aqui, ó. Vem aqui, ó. Tranquei. Já era, né? Acho que não abre. Não, abre sim. Eu tenho que trancar mesmo. Calma, calma. Aí, trancar, ó. Pronto. Tranquei a porta. Vamos ver se ela vai abrir. Não abre, tá vendo? Só eu que abro ela, mano. Dá pra entrar lá dentro? Não dá pra entrar lá dentro. Tá vendo? Ah, pode crer, mano. Eu gostei disso aqui, hein. Pô, você pode modernizar a casa, cara. Que troço doido, velho. Nossa, eu vou dar um jeito de botar aqui, mano. Eu tenho dinheiro pra botar a parada, tio. Mano, era pra tá o cofre agora, hein, mano. Será que tá no local que eu pedi? Opa! Opa! Tem uma paradinha ali. Será que tá no lugar que eu pedi? Cadê? 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 Aí, pô. Mas o cofre ficou meio do outro lado, hein, mano. Não tem acesso lá, não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem, não. Tem acesso, não, ó. É só lá por dentro, tá ligado? Cofrezão, ó. Agora sim, mano. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. E aí, tio. Deixa eu trancar essa porta aqui, tá ligado? Que ninguém veja o que eu tô fazendo aqui dentro, não, mano. Aí, eu venho aqui, bem. Acesso o cofre, abro o inventário. Ih! Eu tenho que botar uma senha aqui, né, mano? Vou botar uma senha, calma. Aí, aprendi, aprendi, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar pra cá, ó. Só arrastar. Aí, eu pego a quantidade, boto quantos pontos. Botar só um mesmo, ó. Aí, eu venho aqui e confirmo. Aí, é que eu boto a senha. E pronto, ó. Já foi, tá ligado? Já enviei, já. Botei a senha, pá. Aí, eu venho aqui, ó. E abri aqui, ó. Abri o inventário, pá. Aí, boto a senha. Pronto. Aí, tá tudo aqui, ó. Eu guardei isso aqui. Guardei as drogas também. Uma latinha só pra testar. A arma só tem um bastão. Vou tirar com a minha arma. E três negócios pra poder abrir, tá ligado, mano? Então, tudo guardadinho aqui já, tá ligado? No cofre, mano. Cê é doido, fio. Agora sim, mano. Sai, caralho. Sai, sou trouxa. Aí, pronto, pronto. Agora, o que a gente tem de errado aqui? É só pistola, mano. Ela tá tudo safe, ó. Pistola, munição. E tem esse facão aqui, mano. Isso aqui não é meu, não, tio. Acho que é essa parada aqui, irmão. Deixa aí, deixa aí. Tem até a JBL, mano. Cê sabia que dá pra ouvir música, velho? Que é a JBL, tio? Aí, essa aqui agora é minha casa, tiozão. Já tá marcadinho aqui, certinho, pá. Tem até garagem, velho. A casinha é top, mano. Paguei 300 mil, velho. Porra, 300 mil essa casinha. Mas a casinha tá cara, hein, tio. Vai tá safe. Agora, pelo menos, a gente não é morador de... Tá ligado? Em qualquer lugar, irmão. Vou ter que botar gasolina, velho. Bota a gasolina aqui. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, essa foi por pouco, irmão. Olha a arma que tá na minha cintura, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai, vai, vai. Vai que se a polícia vir. Não tem gasolina, não, tio. Vai, 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 vai. Enche, caralho. Nem se eu tenho dinheiro pra encher esse tanque, hein. Esse negócio aqui é caro pra caralho, mano. Essa gasolina. Meu Deus, não tem dinheiro suficiente, mano. Como assim não tem dinheiro suficiente? Tá me tirando, velho. Um bando de moleque trouxa ali, velho. Minha irmã, mãe. Eu tava vendo vocês batendo aí, mano. Deberia bater mais no carro do cara, velho. Não, parceiro. O cara mexeu com nós aí. É isso aí, mano. Bete porrada mesmo, velho. Tem que quebrar, tio. Ai, picaretada aí. Boa, boa, caralho. Ai, tem que quebrar mesmo, mano. Ai, pô. Começou, começou, começou. Não conhece não, irmão. Não conhece não, tio. Quebra o carro aí. Quebra o poste também, cara. Tá quebrando tudo. Quebra o poste, caralho. Quebra o poste, trouxa. Vai lá, vai. Ai, dá porrada nele. Boa, boa, boa. É isso aí, mano. É isso aí, mano. E a bala comendo? Olha a bala comendo, tio. Eita, porra. Que isso? Eita, porra. Que que esse bicho tá metendo bala aí, mano? Caraca, tá metendo bala lá, mano. Olha lá, olha lá. Ah, é o carro que vocês estavam quebrando, né? Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Eu vou caguetar não. Eu vou caguetar não. Você acha que eu sou caguetar, caralho? Porra. Ei, caguetar não. Tá escutando aí, né? Tô ligado, tô ligado. Pô, você acha que eu sou caguetar agora, porra? Caguetar não. Pô, tá de brincadeira? Não tem que caguetar. Exato, exato, porra. Nós é parceiro aqui, porra. Você acha que eu vou falar pro cara que vocês quebraram o carro dele, porra, na porrada? Eu não vou falar não, porra. Isso aí é coisa de caguetar, mano. Tá ligado, velho? É isso, cara. O que que eu dou, não? Vendo não, porra. Eu ia comprar aquele carro vermelho. Vocês estavam em cima dele quebrando ele todo, velho. Eu achei que era de vocês. Vendo não, vendo não, porra. Que isso, porra? Deixa eu dar uma foto pra essa moto sua aí. Que isso, velho? Se ferrou aí, trouxa. Caralho, velho. Que que é? Que que é, irmão? Atropelei não. Ele se jogou em cima da minha moto, mano. Ele se jogou em cima da minha moto. Aí, boa, 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 mano. Boa. Aí, caralho. É isso aí. Vai deixar batendo no seu parceiro aí, mano? Aí, aí, aí. É isso. Eu vou puxar a Glock. Eu vou matar aquele cara ali. Exatamente, exatamente, porra. Vai lá, tio. Ih, tá rolando treta aí, mano. Vai deixar aí, ô maranha? Salve o planeta aí, ô maranha. Porra, vai deixar aí os caras metendo porrada aí, ó. Aí, ó. Eu sou o juiz dessa bagaça aqui. Aí, aí, ó. O que que aconteceu? Os caras tão metendo porrada de um cara aí, mano. Olha lá, levando ele do hospital, ó. Eu sou o juiz, ó. No instante sumiu, no instante sumiu. O pessoal... Ô, irmão, os caras aí, ó. Aqueles caras lá, acabou de sair lá e quebrou o seu carro na porrada. Não sou caguetão, não, tá ligado? Mas eu vi tudo, mano. É nóis. Solta o meu amigo. Ô, cara, vai deixar o cara cair no chão aí, mano? Vai deixar o cara cair no chão aí, velho? Porra, que X9 o quê, tiozão? Só tô falando a parada pra você ter corretamente, mano. Porra, X9. Corre, corre, mano. Leva pro hospital, mano. Sobe na moto. Não dá não pra levar ele na moto? Pode crer, tio. Eu vou sair daqui antes que eu tome uma bala aqui, tá ligado, velho? Cagotei o cara ali, pá. Comida, comida. Aí, mano. Foi aqueles caras lá que subiu no seu carro e quebrou tudo, hein, mano. Foi aqueles caras lá, hein, da Turquia. Fica esperto aí, mano. Foi aqueles caras lá que tava carregando um no colo do outro, tá ligado? Tupetinho branco lá, mano. Cabelinho igual o meu, só que o dele é branco, mano. Foi aquele cara lá, tio. Vai lá, vai lá, mano. Foi ele, foi ele, tio. Foi ele. Ó, cuidado aí. Esse careca aí também. Esse careca aí, ó. Vai tomar, careca. Vai tomar, ó. Vai tomar, careca. Ô, careca. Deixa eu meter o pé daqui antes que eu morra, na moral, velho. Se liga, se liga. O cara correndo, ó. Se liga, se liga, se liga. Os homens vindo, os homens, os homens, os homens, os homens. Vai, 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 vai. Caralho, vai, caralho. Os homens, os homens, os homens. Corre, corre, corre. Corre, corre. Porque ele está ali. Ele não correu, correu. Correu lá, correu lá. Ah, caralho. Muito bom isso, velho. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Quer ver? De nada. Os homens vindo. Os homens, os homens, os homens. Cuidado, cuidado. Cadê a moto dele? Cadê a moto dele? Ele lá nem ouviu, velho. Caralho, os bichos saem correndo, mano. Com medo. Adrenalina devem ver um milhão dos caras, velho. Tenho que dar uma carreira ali, velho. Ih, ó, a polícia. A polícia quer pegar o cara. Olha lá, olha lá. Eu não, polícia. Eu estou de boa. Isso aí, para esse cara aí, tio. Esse cara é a bandida, mano. Esse cara é a bandida do polícia. Fica aí. Caralho, mano. Aquele cara estava vendendo, mano. Nossa, ele está muito ferrado, velho. Ele estava vendendo. Ai, caralho, velho. Aquele ali já era, mano. Foi encurralado. F total. Os caras desceram. Já encurrou a drana. Já era. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. O vídeo de hoje aí ficou pequeno, mas deu pelo menos para almoçar. Demorou? Vocês vão ficar com jejum hoje, sábado, não. Então deixa o like aí, sou trouxa. Se tiver like, a gente vai trazendo todo sábado e domingo, tá ligado? MTA. Que aí eu vou saber que vocês estão querendo mais MTA. Demorou? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.